O futebol para mim é a vida. Como eu costumo dizer, é aquilo que me dá a motivação de acordar todos os dias, para vir para aqui. Olá, bom dia. O mais fácil é lidar com eles todos os dias. O mais difícil é subir as escadas, levar o material, mas com calma e paciência tudo se faz. O Luizinho apareceu no ano que o Real subiu à segunda liga, na altura para ajudar também na parte da observação. Foi uma altura muito engraçada porque desde que ele chegou a gente praticamente não perdia o jogo, então ele foi considerado o amuleto desse ano e era sempre essencial ele estar em qualquer jogo. Falta uma estátua ali na rotunda. Há cinco anos que Luiz Alcobia, Luizinho como é conhecido, chegou ao Real Sport Club. Oh, mister! Cá às vezes estamos a fazer dois exercícios ao mesmo tempo e eu pergunto sempre ao mister qual o exercício que ele prefere e grito pelo mister e o mister faz-me sinal de qual lado e eu gravo esse lado. Ok. Aos 24 anos, Luizinho é o responsável pelas filmagens técnicas do Clube de Maçamá, grava e analisa todos os jogos e treinos da equipa. Parece fácil uma pessoa estar só a apontar uma câmera, mas não é. Uma pessoa distrai-se com tudo o que está ao redor e requer mesmo muita concentração. E também requer já ver o jogo, tirar muitas notas, perceber já também do próprio jogo. Consegue analisar bem e dar umas boas dicas. Como capsear uma bola, que às vezes fica ali lá em cima, passo-me um bocadinho. O dia de jogo é muito nervoso. Eles às vezes até dão-me um alerta que eu tenho que estar mais atento na gravação. Por vezes eu enervo-me durante o jogo e, se calhar, às vezes alguns lances não são bem captados e as minhas unhas, eu quase nem tenho unhas durante os jogos. Luiz nasceu com uma paralisia cerebral que lhe afeta o lado esquerdo do corpo. Cedo se viu afastado do que mais gostava, mas aqui acabou por fazer parte do que sempre desejou. Quando era menudo eu sempre sonhava jogar e isso, mas à medida do tempo fui vendo que não era possível. E ver eles a fazerem isso e estar perto deles, parece que sou como eles, mais um deles e ajudo no que for preciso. E é assim que mesmo sem jogar, Luiz faz parte do jogo. Sempre boa disposição, é um rapaz com uma força de vontade incrível e nisso não lhe podemos apontar nada. É sempre uma situação especial, todos os anos, qualquer treinador muitas vezes é usado na própria palestra, a situação do Luizinho e é uma força de vontade e um exemplo para todos. Para mim, acho que o mais importante foi a minha família. Lá em casa, a minha mãe, o meu pai e a minha irmã sempre me tentaram transmitir que eu era do tamanho dos meus sonhos e que nunca devia desistir do que realmente queria. E foram eles que me deram a força de, se eu quisesse viver isto do futebol, para continuar a existir e que um dia isto irá ser o meu ganha-pão. Aqui normalmente eu registro o tempo que usámos o campo, para aqui para o diretor de campo saber o tempo exato. Eles estão a usar agora metade do campo e eu estou aqui a assinalar. A seguir a isto ainda tenho outro trabalho, sou TVDE, como se costuma dizer, Uber. E a seguir a isto, esse é o meu trabalho mesmo a sério. Aqui é mais porque gosto do futebol e sempre quis estar presente. Bom dia, tudo bem? Trinta e seis três. Ótimo em gel, exatamente. Porque quando se é do tamanho do que se gosta, os sonhos deixam de o ser. Quem me conhece sabe que eu gosto muito do Cristiano Ronaldo e há pouco tempo até estive com ele. O meu sonho era mesmo conhecê-lo. Eu consegui. Agora é ir buscar muito mais no futebol. Continuar a trabalhar e levar o Real ao máximo para outros patamares. E para que eles lutem até ao fim, porque o jogo só acaba quando o árbitro apita.